E agora preste atenção neste caso, uma mulher foi presa suspeita de estelionato e abuso sexual em Minas Gerais. Uma investigação apontou que ela se passava por médico para enganar mulheres num aplicativo de relacionamento. A repórter Kiuani Rodrigues traz os detalhes agora direto e ao vivo de Belo Horizonte. Ô Kiuani, quantas vítimas essa mulher teria feito? Conta tudo pra gente, por favor, um bom dia pra você. Oi César, bom dia pra você, bom dia a todos. Mais de seis vítimas, desde que a polícia começou a investigar esse caso em 2021, quando a primeira vítima procurou a delegacia. De lá pra cá, seis mulheres já procuraram a polícia. As vítimas não são só aqui de Minas Gerais não, viu? Elas são de Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará. E de acordo com a delegada responsável pelo caso, essa golpista já foi indiciada no estado de São Paulo. De acordo com as investigações, sete mulheres teriam se relacionado com essa mulher aqui em Minas Gerais. Mas elas ainda não procuraram a polícia. Então, a suspeita é que esse número seja ainda maior, César. Porque, por enquanto, sete procuraram a polícia e registraram uma ocorrência. Essa mulher se identificava nas redes sociais como Rafael. Ela fazia montagem, se dizia médico ou cirurgião ou filho de um grande herdeiro aí, de uma rede hoteleira. Ou seja, ela se passava por rica e usava, enganava essas mulheres pedindo presentes, pedindo dinheiro. E foi aí que as mulheres, então, perceberam que estavam caindo em um golpe. Agora, uma outra estratégia dessa mulher é que, na hora do encontro, como ela se identificava como Rafael, ela pedia para que as luzes ficassem apagadas, se dizia com enxaqueca, que estava com depressão, e não deixava que as pessoas acendessem a luz. Ou seja, elas não conseguiam entender que se tratava de uma mulher. Ela vai ser indiciada aqui por vários crimes, né, estelionato e também pelo crime de abuso sexual. E a polícia, então, espera que depois que essas imagens forem divulgadas, que outras vítimas procurem a polícia. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha aqui, One, diante dos fatos que você relatou aqui, eu não tenho a menor dúvida. Para mim, a minha opinião, eu acho que tem muito mais mulheres envolvidas e muito mais vítimas que têm vergonha ou que, a partir de agora, com o número aumentando, pode ser que também façam um boletim de ocorrência. Obrigado pelas informações, um ótimo dia a você e a todos de Minas Gerais.